Nossa, tem um monstro no lago! É mesmo! Você! É bom! Vai mais rápido que ele tá alcançando a gente! Eu não consigo correr rápido! Espera aí, galera! O cacabeta! Pegue esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino que tem medo de... Oh, essa não! Mais um boi! Vai sim! Paca o telhado E deixa este menino dormir sossegar Foge, cadeira! Deixa o papão Sai de cima do telhado E deixa este menino... Ei, vocês aí! Seus bandos de bois bobões! Saiam todos daqui! Olha! Deu certo! Tchau, boi! É, tchau pra vocês, seus bobões! Tchau, galera! Se inscreve no canal! Eu não quero mais saber de nada! Tudo por aqui tá muito chato! Eu vou destruir tudo! Não vai sobrar nada! Boa! Nossa! O que tá acontecendo com o boi? É o que vamos ver agora! Necessa de um momento! O que tá acontecendo, boi? Por que você tá destruindo tudo? É, por quê? Acorde isso! Boi, baia! Eu vou parar nada! Vocês não entendem o que eu tô passando! Dói muito, tá? Não destrua as coisas, boi! Você precisa aprender a se controlar! É, boi! Te controla! É muito feio pra destruir as coisas! Eu, hein? Tchau, boi! É que toda vez que eu tô passeando por aqui, eu tropeço! E dessa vez, eu machuquei o meu dedão! Olha só! Calma, boi! Nós vamos cantar uma canção pra você ficar calminho! É, boizinho! Você vai se alcalmar! Isso, boi! Boi, boi, boi! Com a pala preta Tem de cimento Que jeito, que careta Boi, boi, boi! Boi da cara preta Vou fazer carinho Para não fazer careta É, crianças! Eu fiquei bem calminho Depois que eu ouvi essa música Até meu dedo parou de doer É isso aí, galerinha! Não devemos sair por aí destruindo as coisas Hoje eu aprendi A ter paciência E não destruir as coisas O meu dodói Já está melhor Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança Que tem medo de careta Ei, meninos! Vamos brincar logo Antes que o boi venha Pois está na hora da gente dormir Vamos brincar com o Fit e Toy Boipton Boi aqui, гa Detective Tais Ging in tuba Vocês estão ouvindo este barulho? Deve ser o BOI Eu sou o BOI E eu vim pra pegar vocês Nossa, é o BOI Ele quer que a gente vai dormir! É, boy! Foge, galera! Foge! Ai! Meu fit é tos! Deixa pra lá! Vamos fugir! Nossa! Isso é bem legal! Deixa eu clicar! Mais uma vez! E mais uma! Muito legal! Ah! Já acabou! Tava tão legal! Agora eu vou pegar essas crianças! Ha! 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 Calma, seu boi! É só você virar o contrário o brinquedo e fazer tudo de novo! Mas, 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 boy! Me devolve esse aí! Esse é o meu! Nada disso! Vamos trocar! Eu te dou o seu e você me dá esse outro aí! Samoquinha! Me empresta esse seu aí, por favor! Na, na, nina não! É meu! Uau! Esse é muito maneiro! Nossa! O boi ficou com o fit é tos do Samoquinha! E agora, o que vai acontecer? Nossa, Davizinho! Nossa, Davizinho! Que coisa feia! Você tomou o fit é tos do Samoquinha! Pra dar pro boi! Poxa! Não faz isso, não! Ei, boi! Devolve já esse brinquedo pro Samoquinha! Tudo bem! Mas, agora, deixa o fit é tos aí e vão dormir! Sim, boi! Samoquinha! Me desculpa! Mas, que bom que a gente recuperou os fit é tos! Olha! Já estão dormindo! Legal! Agora, eu vou poder brincar com todos esses três fit é tos! Mu-hu-hu-hu-hu-hu-hu! Ai, Davizinho! Vamos colher frutinhas aqui nesta árvore! São frutinhas deliciosas! Vamos sim, Dianinha! Hum! Eu que quero! Dianinha, tem algumas maçãs que estão podres! Hum! Podre! Não se preocupe, Davizinho! Depois, a gente separa daquelas que estão podres! Nossa, Davizinho! Tem algo se mexendo lá em cima! Nossa! É mesmo! Eu tô comendo! Não tem nada balançando aqui! Sou eu mesmo! O boi da cara preta! E eu vim pra pegar vocês! Eu não acredito! É o boi! Ah! Que medo! Foge de mim! Socorro! É o boi! Espera! Eu vou pegar vocês! Não! 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 Calma! Calma aí, seu boi! Nós temos algo pra entregar pra você! Dá pra ele, Davizinho! Dá pra ele, Davizinho! Mas, 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 mas é nossa maçã! Ma, 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 maçã! Dá pra ele, Davizinho! Dá aquela maçã! Uau! Maçãs! Obrigado! Vocês são bonzinhos! Eu não vou mais pegar vocês! Deixa eu ver... Ai! Que dor de barriga! Ai! 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 Oi! Bem feito pro boi! Ele queria pegar a gente! Tá aí! Se deu mal! Conseguimos trollar ele, hein, galerinha? É! O boi queria ser esperto! Mas aí ele saiu se perdendo todo! Né, Samuquinha? Sim! Perdoe! Sim! Ai, Davizinho! Como é bom pescar nesse rio tão tranquilo! Não sei não, hein, galerinha! Tá tanto tranquilo que eu já sento até o medo! É! Comendo! Nessa! Nossa, Davizinho! Que a coca vem pegar! Nossa, Davizinho! É o boi! É o boi, Samuquinha! Boi! E aí, crianças! Estão pescando, é? Não era pra estar dormindo, não? Eu vou pegar vocês! Foge, meninos! Vamos remar! Pra bem longe deste boi! Tá bom! Foge! Menino dormi sossegado Bicho papão Ixi! A canoa virou! Será que o boi vai pegar eles? Vamos ver nesse exato momento! A canoa virou! Vamos fugir desse boi! Foge da vizinha, Samuquinha! Vamos! Rápido, Samuquinha! Já vou! O papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Boi, 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 boi da cara preta Pegue esse menino que tem medo Ufa! Chegamos! Vamos dormir logo, que assim ele vai embora! Da vizinho? Samuquinha? Nossa! Já até dormiram! Eu também já vou dormir! Fui! Eu também vou dormir! Fui! Menino dormi sossegado Aham! Já estão dormindo? Assim que tem que ser! Dorme, neném! Senão o boi da cara preta vai fazer careta! E vocês aí, hein, galerinha? Dê muitos likes nesse vídeo, viu? Já se inscreveram no canal? Ah, que bom! Tchau! Naná, neném! Naná, neném! Eu nunca vim pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Naná, neném! Dorme, neném! Olá, galerinha! Se vocês gostaram, dê um like! Se inscreva no canal! E ativa as notificações para receber outros vídeos! Tchau! E ativa as notificações para receber outros vídeos!